Leitada no chão da sala Eu fico a te esperar Pelas frestas da janela A água vem nessa linha Meu pensar Teu perfume, teu encanto Teu sorriso, teu decanto E não moro mais aqui e nem ali Eu me perco e não te encontro Nesse vício de saudade Desperdício de vontade de te ter Eu vou Eu vou Vou deixar a liberdade Pra te ter aqui Te ver aqui dentro de mim Eu vou Eu vou Vou deixar que o tempo leve amor Me traga tão Junte e monte o que restou Quanto tempo ainda falta E eu fico a te esperar A demora é concreta Mais que incerta Ela quebra Ela quebra Teu perfume, teu encanto Teu suspiro, teu decanto Já não moram Já não moram mais aqui E nem ali Eu me perco e não te encontro Eu me perco e não te encontro Nesse vício de saudade Desperdício de vontade de te ter Eu vou Eu vou Vou deixar a liberdade Pra te ter aqui Te ver aqui dentro de mim Eu vou Eu vou Eu vou Vou deixar que o tempo leve amor Me traga a dor Me junte e monte o que restou Ah Idol Ah Ah Oh Oh, 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 oh Eu vou Eu vou Vou deixar a liberdade pra te ter aqui Te ver aqui dentro de mim Eu vou Eu vou Vou deixar que o tempo leve o amor Me traga a dor E junte o que O que Restou Junte o que Restou Eu vou 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 Eu vou